Vamos lá, pessoal. A ideia de hoje é trabalhar com vocês o movimento, como está escrito ali, o movimento circular. E a ideia mais básica é que se você já estudou um pouquinho de Mu e Move, você já está pronto para começar a aprender movimento circular. Porque as grandezas que eu vou estudar aqui são posição, velocidade, aceleração e tempo. E se você parar para pensar, o que você aprendeu com Mu e Move é justamente posição, velocidade, aceleração e tempo. O que vai acontecer agora é que as grandezas que você aprendeu no movimento uniforme, movimento uniformemente variado, movimento vertical e por aí vai, são as grandezas lineares. Posição linear, velocidade linear, aceleração linear e tempo. Enquanto que hoje, no movimento circular, eu quero estudar as grandezas angulares. Posição angular e deslocamento angular, velocidade angular, aceleração angular e tempo. Ah, mas qual a diferença entre o linear e angular? É fácil você perceber a diferença. Aqui, por exemplo, eu vou começar a ver o deslocamento angular e você consegue entender, perceber, que eu tenho um móvel que está indo, por exemplo, de A para B. Esse movimento de A para B é um movimento que, só de olhar, é um movimento circular, sim ou não? Então, olhando para esse movimento, você consegue reconhecer um ΔS. Largo lápis, para tudo e olha para cá, para você perceber que de A para B, o móvel andou, olha aqui, de A para B, e aqui eu tenho, então, um deslocamento ΔS a B. Esse deslocamento ΔS a B é o que a gente chama de um deslocamento linear. É o ΔS antigo, é quantos passos o cara deu, quanto o cara andou. Só que você tem que entender que, se esse deslocamento faz parte de um movimento circular, esse movimento circular tem um centro, esse círculo tem um raio. Olha só como é que não fica difícil perceber isso. Você tem aqui, só tracejando, de A para B, você tem o ponto C, o centro do movimento, e além de eu ter um centro do movimento, eu também tenho o raio, a distância que vai de A até o centro, ou a distância que vai de B até o centro. Se você continuar olhando, não vai ficar difícil perceber que, preste atenção agora, enquanto o móvelzinho foi andando de A para B e percorrendo uma certa distância, andando um certo deslocamento, ele ao mesmo tempo foi abrindo um certo ângulo. Você consegue notar isso aqui? Olha para lá. Enquanto o móvelzinho foi indo de A para B, andando uma certa distância, percorrendo um certo deslocamento, ele ao mesmo tempo foi também percorrendo um certo ângulo. O ângulo que ele percorreu ao ir de A para B é o que eu vou chamar de teta. Poderia chamar de delta teta também, o ângulo, ou a variação do ângulo. É isso que eu preciso que você, de cara, entenda. Que, simultaneamente, ao mesmo tempo que ele percorreu uma certa distância em metros, esse cara também abriu um certo ângulo, que eu posso medir em graus ou radianos. A distância em metros que esse cara percorreu é o deslocamento linear dele. E, ao longo desse deslocamento, o quanto o ângulo foi aumentando é o deslocamento angular desse cara. Você precisa, então, perceber que sempre que eu tenho um movimento circular, ao mesmo tempo que o cara se move uma certa distância em metros, esse móvel também vai abrindo um certo ângulo, teta, que eu posso medir em graus ou radianos. Essa é a relação entre o deslocamento linear, que eu vou medir em metros, e o deslocamento angular, que eu vou medir em radianos. E se você já entendeu que tem uma relação lá entre metros e os graus ou os radianos, o ângulo, eu agora posso transformar isso em equações. Presta atenção. Você provavelmente deve lembrar que, quando o cara anda em um círculo completo, o comprimento desse círculo é 2πr. Lembra disso ou não lembra? Se o comprimento de um círculo é 2πr, você tem que entender que isso tem uma relação entre raio e ângulo. Porque 2π é um círculo completo, 2π radianos equivalem a 360 graus, e r é o raio. De maneira mais genérica, eu posso dizer que ΔS vai ser igual a teta vezes r. E eu preciso que você entenda isso aqui. Quando eu digo que ΔS é igual a teta r, eu já estou relacionando o deslocamento linear com o deslocamento angular. Está claro? ΔS é o deslocamento linear, a distância em metros que o cara andou, enquanto que o teta é o deslocamento angular, é a abertura que ele usou em radianos. Eu multiplico isso por r, r é o raio, e eu tenho a minha continha prontinha. Difícil isso ou fácil? Fácil, né? Repara que você já usou isso muitas vezes, quando você usou que o comprimento completo é igual a 2πr. Olha só. Quando você diz que d, quando você trabalha com o círculo completo, é igual a 2πr, você automaticamente já está usando essa equação. você está usando que o ângulo teta é igual a 2π, o raio é r, e se o ângulo é 2π, é porque o cara equivale a 360 graus, ele deu uma volta completa. Significa que a distância de uma volta completa é 2πr. Uma coisa que muitos de vocês não devem lembrar é a relação entre graus e radianos. E é legal parar para fazer isso agora. Acabei de dar um exemplo. 360 graus vale 2π radiano. E ângulos diferentes? É mais ou menos uma regra de três. Olha só. 360 graus equivalem a 2π radianos. Então, se você trabalhar com 180 graus, você vai ter que usar π radianos. E se você usar 90 graus, isso automaticamente vai ser π sobre 2 radianos. E assim sucessivamente. Lembra que sempre que você for usar aqui na física ΔS é igual a θr, nossa equação principal desse momento, você vai ter que usar o ângulo em radianos. E para usar o ângulo em radianos, você monta meio que uma tabelinha. 360 graus equivale a 2π, 180 vale π, 90 vale π sobre 2, 45 vale π sobre 4, e assim por diante, para você conseguir acertar. Tranquila a relação entre deslocamento linear e deslocamento angular? Porque se você entendeu isso, o que a gente vai ter que ver agora é velocidade linear e velocidade angular. Acompanha comigo.